A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu em 2019 mais de 17 mil denúncias de violências sexuais contra crianças e adolescentes. O agressor, na maior parte das ocorrências, é alguém do convívio direto da vítima. Fique de olho no comportamento de uma criança. Se a criança apresentar marcas de agressão ou machucados, pode ser abuso. Se a criança está agressiva, irritada ou machuca o próprio corpo, pode ser abuso. Se a criança está muito quieta, triste, medrosa ou chorosa, pode ser abuso. Se a criança passou a ter alterações no sono e tem dificuldade para dormir, pode ser abuso. Se a criança mudou seu comportamento, pode ser abuso. Quebre o silêncio. Abuso sexual é crime. Denuncie. 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 Legenda Adriana Zanotto